Muita gente acordou cedo neste sábado para participar de um treino especial na Academia Fênix. Atletas profissionais e amadores se uniram para um aulão de musculação, para colocar o corpo em movimento e também para fazer uma boa ação. Eles fizeram arrecadação de alimentos, que depois vão ser doados para entidades assistenciais. São atletas profissionais que estão fazendo um treino aqui com os alunos e aberto ao público. E as pessoas trazem um quilo de alimento e a gente vai fazer uma doação para uma instituição de caridade. E é uma oportunidade para os alunos conhecerem esses atletas que competem e também para eles conhecerem a academia, a academia tradicional de 27 anos, a Fênix. E esses atletas representam o posto de caldas e está sendo muito bacana, está sendo um encontro na realidade de atletas. Para quem participou do evento beneficente, a certeza de que valeu a pena cuidar da saúde e ainda ajudar quem precisa. Arrecadar o alimento, sem sombra de dúvidas, é um ato muito nobre. Ajuda muitas pessoas que estão necessitadas. E além disso, o intuito é trazer pessoas para a academia, pessoas para estar sempre cuidando de si mesmo, saúde, bem-estar. Esse é o nosso foco. Mostrar para as pessoas que também podemos usufruir de um novo ambiente, que é a Fênix, uma academia muito antiga, imposta, se não a mais antiga. A gente está aqui fazendo uma parceria com o André, que está no mundo da musculação há muitos anos e sempre vem nos apoiando e incentivando o esporte a cada dia. O pessoal gosta de treinar, está unindo o útil ao agradável. Então sempre vai estar tendo esses treinos beneficentes. Quem quiser estar vindo, é só um quilo de alimento. Se quiser ajudar com mais, ajuda o que o coração puder. É uma iniciativa que a gente tomou e a gente vai ter vários treinos assim. Pode ficar tranquilo aí, pessoal. Quem não compareceu nesse, pode vir nos outros aí. É um quilo de alimento. A gente vai sempre estar postando na nossa página. A gente vai sempre estar postando na nossa página.